Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro desta sexta-feira. Os principais índices acionários do mundo operam em direções opostas na sessão de hoje. Apesar da divulgação de dados bem melhores do que o esperado sobre o mercado de trabalho norte-americano, as bolsas operam de lado, com os agentes embolsando parte dos ganhos obtidos ontem. Nos Estados Unidos, hoje o Departamento do Comércio anunciou a criação de 151 mil postos de trabalho em outubro deste ano, ante o mês anterior. O dado surpreendeu positivamente o mercado, que previa a criação de 60 mil vagas. Diante disso, as realizações de lucro são limitadas. Na Europa, a agenda econômica mostrou dados fracos. As vendas do varejo da zona do euro desceram 0,2% em setembro deste ano, contra agosto. Na União Europeia, a retração foi de 0,1%. No velho continente, as bolsas operavam no vermelho. Entretanto, inverteram tendência após a divulgação dos dados nos Estados Unidos. Internamente, os investidores também realizam lucros. Há pouco, o Ibovespa caía cerca de 0,5%. O destaque do dia fica por conta do cenário corporativo. Hoje, a Lojas Americanas anunciou lucro líquido de 45 milhões de reais, na comparação com ganhos de 7 milhões de reais um ano antes. As ações da companhia são recordes de alta hoje. Em sentido oposto, as ações da Gerdau estão entre as maiores baixas. O lucro da empresa recuou 7% no terceiro trimestre deste ano, para 609 milhões de reais. Na renda fixa, os juros futuros se ajustam para cima. Há pouco, o DI com vencimento, em janeiro de 2012, apontava taxa anual de 11,45%. E no câmbio, o dólar comercial fechou a primeira etapa dos negócios em alta, vendido a R$ 1,67. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.